eu disse quando aqui a versão aqui né é uma figura básica né na coleção da matel ele falou que tá lá em 2015 né ele foi feito lá na China né na época esse aqui eu paguei bem bata acho mais 20 reais tá na loja aqui perto de casa na loja esse original né o Coringa né a gente tem esse que é essa figura aqui bem bonita né ele não tem articulação na perna tá então a gente não vai ter articulação na perna e a Spin Master vai tá seguindo o mesmo modelo nas figuras mais recentes da DC dessa minha modelo assim eu vou mostrar outra figura aqui que tem um show view né que já mostrei aqui no canal ele tá usando essa roupa né chique né é a roupinha né aqui ó a mão dele se é legal se tivesse uma mão aberta né se nós colocar uma arma pistola uma metade e uma faca mesmo né mas o Coringa ele sempre é bom colocar uma uma arma né uma metade inteira do aí pistola na coleção né o Coringa mesmo eu quero até o N lá quis que fiz ela um N de mão fechada é aqui né a gente tem o Coringa de Tec Acido aqui você tinha florzinha aqui o né é smoke né ele tá de smoke né ele tá de smoke né Aqui é a Red Scoop, bem bonita a Red, inclusive aqui a camiseta, a gavata, aqui a calça, sapato, a equação vai ter a equação aqui na cabeça, aqui um pouquinho a cabeça, e aí um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo, tá? Tá vendo, é igual o pescoço, fazemos aqui o pescoço, vai seguir aí pra cima e pra baixo, e punho. E o pé tá, ele mexe um pouquinho o pé, mas eu vou mostrar aqui pra ver se eu tenho um pouquinho. Eu tenho que juntar esses dois vídeos, ó, até a Image Next tá, então ela ficou aqui um pouquinho mais antiga, né? Ela também, vocês tão vendo aqui, ó, quase mesmo visual, só aqui. Só que a mão dele tá com, tá aberta, as duas. Fica muito melhor. Três galetes, ó. Fica muito melhor. Fica muito melhor. Fica muito melhor.